Não se constrói nada da noite para o dia. Todas as pessoas que nós vimos em destaque hoje, em uma profissão qualquer, em uma determinada área, seja no mundo dos esportes, seja no mundo profissional, seja como um empresário, todas essas pessoas, elas galgaram o seu caminho paulatinamente. Muitas pessoas se enganam quando vem uma pessoa em destaque, quando vem uma pessoa sobressair, e elas acham que aquilo foi simplesmente sorte, ou o que aconteceu de um dia para o outro. Cada um de nós, dependendo daquilo que nós desejamos alcançar em nossa vida, nós precisamos trilhar o nosso caminho, nós precisamos entender que não é fácil, não é tão fácil assim alcançar o pódio. Quando nós vimos um atleta alcançando o pódio, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, houve ali uma trajetória que ele teve que cumprir, houve várias vertentes juntos, várias coisas juntos ali, detalhes, pequenos detalhes, que levaram aquela pessoa a alcançar determinado objetivo. Muitas pessoas, infelizmente, elas desistem no começo do caminho, porque quando elas começam alguma coisa e elas começam a perceber o tanto de coisas que elas precisam abrir mão e o tanto de novos hábitos que irão nos desafiar, que irão nos tirar da nossa zona de conforto e muitas vezes doer no nosso corpo, na nossa mente, a maioria das pessoas desistem. E esse é o grande problema. Tem uma passagem bíblica onde Jesus fala sobre os dois caminhos. A porta, existe a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, ela conduz para a salvação e a porta larga, ela conduz, ela nos leva para a perdição. E eu vou usar essa analogia para falar sobre objetivos e sobre metas e sobre resultados. Quando você quer um resultado, um determinado resultado, você terá que pagar o preço para alcançar aquele resultado. E muitas vezes o caminho é apertado. E você terá que abrir mão de muitas coisas. E essa é a questão. Imagina assim, você quer montar o seu próprio negócio. Aí quando você para para fazer as contas, para para fazer todas as análises que você precisa fazer, é como se você estivesse olhando para dentro do caminho da porta estreita. Você vê tudo aquilo que você vai ter que abrir mão, você vai ter que abrir mão de sair durante um bom tempo, você terá que abrir mão de horas de trabalho. Isso significa que você não vai trabalhar 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia. Porque o empreendedor, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para acabar. Muitas vezes ele tem que trabalhar feriados, domingos, fins de semana, e ele terá que abrir mão de muitas coisas. Da mesma maneira, quando você quer fazer um curso qualquer universitário, enquanto os seus amigos muitas vezes irão para o bar, tomar cerveja, se divertir, você terá que ficar estudando em casa. Muitas vezes a noite inteira, virar uma noite estudando. Esses são os preços que nós pagamos para alcançar as coisas. Só que o grande problema é que o resultado dessa escolha irá nos levar ou para uma vida sem conquistas nenhuma, sem vitórias nenhuma, sem realização nenhuma, ou nós escolhemos um caminho mais apertado, mais difícil. Não visamos uma recompensa imediata, porque quem entra pelo caminho mais largo, ele está visando a recompensa imediata. Mas quando a gente começa a pensar a médio e longo prazo, e fala, não, eu quero alcançar determinada coisa, eu quero realizar determinada coisa, eu quero subir ao pódio, eu quero estar com os vencedores. Então nós abrimos mão da recompensa imediata para poder pensar a médio e longo prazo. E o bacana disso é que quando nós conquistamos o resultado que nós queríamos, a glória é muito maior. É muito diferente quando você fica buscando resultados imediatos, que você tem ali prazeres imediatos, só que o resultado não é satisfatório. Se você está gastando todo o seu dinheiro, comprando coisas que você muitas vezes não precisa, comprando coisas ou se endividando o tempo todo no cartão de crédito, a recompensa imediata te dá prazer. Entrar numa loja e comprar um sapato novo te dá prazer, momentâneo. Mas o resultado disso é viver com uma vida sempre apertada, sempre endividada, nunca tendo posses, condições melhores de fazer algo maior. Mas quando a pessoa opta por fazer determinadas coisas, por abrir mão dessa recompensa imediata, então a conquista, a glória da conquista é muito maior. Às vezes um cliente começa a atender um novo cliente, em que ele fala assim, Júnior, eu quero perder peso. Cara, eu estou muito gordo, eu estou muito gorda, eu quero perder peso, eu não me sinto feliz dessa maneira, eu tenho vergonha de tirar a roupa na frente de outra pessoa, eu vou pra praia, eu não tenho coragem de pôr um biquíni, não tenho coragem de pôr um short de banho, eu quero vencer isso. E aí a gente começa ali a criar um plano de ação, uma visita ao nutricionista, uma ida na academia pra fazer a inscrição, e a pessoa está pensando, mas eu não gosto de malhar, eu não gosto de ir pra academia, eu não consigo ficar sem comer isso ou aquilo. E eu falo assim, olha, presta bem atenção no que você está falando. Você está 100% focado na recompensa imediata. Tudo que você está falando chama-se recompensa imediata. O prazer de comer um sanduíche do McDonald's enorme todos os dias, isso é uma recompensa imediata. O prazer de sentar no sofá e assistir Netflix, ao invés de ir pra academia, ou ir fazer uma caminhada todos os dias, é a escolha do prazer imediato, da recompensa imediata. Só que qual que é o resultado disso? Você está feliz com o corpo que você tem? Você está feliz com a vida que você está levando? Por quê? Porque se você não quer abrir mão dessa recompensa imediata, você nunca vai conseguir mudar essa situação. Da mesma maneira, quando a pessoa vem e quer melhorar a vida financeira, porque ela ganha muito pouco, porque está sempre endividada, e aí a gente começa a colocar no papel aquilo que ela tem que cortar, ela fala, não, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão da saída no fim de semana, eu não vou abrir mão da viagem nos feriados grandes. E você fala, cara, mas é só por um tempo, é só por um momento, até você se controlar. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas não estão dispostas a isso. Por quê? Porque visam a recompensa imediata. Então, se você quer alcançar alguma coisa, se você quer mudar alguma coisa da sua vida, entenda uma coisa de uma vez, você tem que parar de visar essa recompensa imediata, você precisa pensar a médio e longo prazo, você precisa começar a olhar para resultados maiores, para glórias maiores, que é a glória da conquista. O prazer que ela te dá é muito maior do que essa recompensa imediata. Pensa bem, quando você come um sanduíche, ele te dá prazer naquele momento, e quando você termina aquele sanduíche, pronto, o prazer acabou. Mas quando você paga o preço, e fica sem comer isso por um bom tempo, e vai para a academia, e de repente você pesava 90 quilos, e agora passa a pesar 60 quilos, com um corpo bacana, esbelto, a glória dessa conquista, a felicidade que essa conquista vai te dar, não tem preço, ela é muito maior. Quando você começa a estudar de madrugada, fazer cursos de fim de semana, se empenhar muito mais, para poder melhorar profissionalmente, para poder ter um emprego melhor, um trabalho melhor, no momento pode parecer dolorido, pode parecer complicado, mas quando você alcança um emprego melhor, uma posição melhor dentro do seu trabalho, a glória dessa conquista é muito maior. Então pare de visar a recompensa imediata, e comece a olhar para resultados duradouros, para resultados no futuro, e assim você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. E o bacana disso tudo, é que quando a gente fala médio e longo prazo, nós não estamos falando de décadas, porque todas as mudanças, elas acontecem em um período de 5, 10 anos. Então se você parar para pensar, daqui a 5 anos, ou daqui a 5 anos eu quero estar com a minha vida profissional, melhor do que eu estou hoje. Não é uma vida inteira, aí você começa a plantar, a plantar, a plantar, a plantar, quando você vê, 5 anos passou assim, e você mudou a sua vida completamente. Mas se você pensar assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, vai ser muito difícil, os 5 anos vai passar da mesma forma, e você vai chegar daqui a 5 anos, e a sua vida está do mesmo jeito que você está hoje. Por quê? Porque você vai escolher o caminho da porta mais larga, o caminho da recompensa imediata. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você comece a ter consciência, de que o prazer momentâneo, muitas vezes, ele é uma enganação, você sente aquele gosto, aquele prazer daquele momento, mas o resultado disso é a amargura, é a infelicidade, é uma vida escassa. Então, pense nisso hoje, comece a criar os seus projetos, a médio e longo prazo, e pague o preço, nada acontece da noite para o dia, pague o preço. Ok? Forte abraço para você, para você que não me conhece ainda, meu nome é Júnior, se inscreva aqui no canal, para você receber novos conteúdos como esse, e deixe agora o seu joinha, que é uma maneira de você ajudar aí, a patrocinar o canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.